no teto de lua, volta lua, o Brasil precisa de vocês! Comida boa, quando o Lula era presidente, tinha cerveja e churrasco, comida boa na mesa da gente, nosso povo comia picante. Chupa que a cana é doce, meu filho! Lula é madeirada, lula é madeirada, lula é madeirada, só fica em quinquenta, a madeira é pesada. Lula é madeirada, lula é madeirada, lula é madeirada, só fica em quinquenta, a madeira é pesada. É isso aí, meu Brasil! Tata Coira avisou, foco, foco, conficou, e Lula disparou! Música